Bom, e nesse fim de semana eu fui até o campus da USP conferir uma disputa bem diferente. O campeão brasileiro de xadrez encarou um desafio e tanto. Dá a impressão de que é um torneio de xadrez. Quase isso. É um desafio. Trinta jogadores contra um só. Mas esse um aí, ó, vale por muitos. Rafael Leitão é o atual campeão brasileiro de xadrez. De tabuleiro sabe muito. De moda, nem tanto. É verdade. A simultânea tem que andar muito, devia ter colocado uma roupa mais esportiva. Mas não tem jeito. Para popularizar o xadrez a gente encara qualquer parada. Trinta mesas, trinta adversários, alguns bem novinhos e não muito confiantes. Só que é difícil ganhar dele. Porque é campeão brasileiro, né? O importante é participar, né, da partida. Mas o que você acha que tem que fazer para ganhar do campeão brasileiro? Ah, pensar, jogar os lances que podem ser melhores. Calma aí, molecada. O campeão é bom, sim. Mas jogando com trinta ao mesmo tempo, vai que ele confunde uma peça ali, outra lá. O problema mesmo é confundir uma jogada numa mesa da outra, ficar pensando numa partida que você está com problema e acabar fazendo uma bobagem em outra. Isso é o que complica na simultânea. Outra vantagem para quem é desafiante. Enquanto o Rafael tem que mexer na peça rápido, mesa após mesa, quem está sentado pode esperar a volta inteirinha do campeão e só aí tem que fazer a jogada. Mesmo assim, o Alexandre de 12 anos, coitado, perdeu rapidinho. Meia hora de jogo só. Não ficou muito feliz, não. Eu não tinha estudado dessa maneira que ele jogou. Agora eu acho que vou começar a estudar mais para não fazer essa mesma vesteira. Agora sim, hein? Faltam só 29. Falta pouco agora, mas tudo está sob controle. O campeão, na verdade, não estava nem contando. Não veio competir, veio só ensinar. Para a maioria dos que estão aqui, é um sonho jogar com o campeão brasileiro. Talvez a primeira e única oportunidade de jogar com um jogador desse nível. Se à noite esse pessoal aí vai ter sonho ou pesadelo, eu não sei. Mas a tarde valeu muito pelo aprendizado. O campeão brasileiro venceu 27 partidas, empatou duas e perdeu uma para Igor Lourenço de Carvalho, ribeirão pretano de 14 anos, vice-campeão brasileiro de xadrez escolar. E aí E aí